salve rapaziada tudo bem com vocês chegou a hora da ansiedade agora é a hora da gente falar sobre o som da baratinha muita gente perguntando em cassão muita gente cara o pessoal bem curioso para saber o que a gente fez aí e hoje eles vão ver o que eles vão ver o som tocando caras vão ver o porta-malas como é que ficou e vocês vão ver como que ficou a instalação do caso que ficou como pelo moleque ficou sensacional eu me surpreendi muito e vai ficar bem funcional porque a gente precisa para o dia a dia nem são mais importantes cassão eu gostaria que você falasse para rapaziada é como é montar um som um porta-malas tão pequeno que eu acho que a a primeira coisa que o pessoal deve ficar deve ficar nossa meu chá que o porta-malas minúsculo eu acho que é o porta é o menor porta-malas deve ser o esses carros com certeza e ea gente conseguiu mano conseguiu fazer o pesado moleque cara não foi fácil desafio é um desafio que a gente também não queria nada que fosse muito grande muito espaçoso tarde também queriam que fosse um um pequeno digamos assim né compacto mas fosse legal mas mesmo sendo um som compacto foi da difícil conseguir o espaço para tudo né que o carro além de porta-malas ser pequeno até a suspensão a ar também né não é só o som então em bastante coisa tinha bastante coisa que colocou mais coisa ainda não teve que achar um jeitinho ali de caber tudo para ficar legal e como entregar o resultado cara gostei muito inclusive assim é quando você fala em suspensão a ar você fala de alguns outros acessórios de porta-malas não é só o cilindro no gerenciamento bloco e e compressor na verdade é tudo que envolve ele porque é um mangueiramento é fio então você tem que ver tudo onde você vai passar até porque o step fica embaixo de tudo isso e ele tem que fazer um sistema em que eu consiga ter acesso a esse step então uma na dificuldade é muito grande produzir a mente e o som também né o som também vem junto não é só o subwoofer amplificador no caso a gente tem da cabo caixa e também da mesma dificuldade de deixar tudo de um jeito que dê pra ter acesso ao step então se você ainda não deu like nesse vídeo deu lá que agora se inscreva no canal vamos tirar todas as dúvidas de vocês eu vou deixar algumas imagens já de relance mas no final do vídeo vocês vão ver se são tocando e eu gostaria agora que o caso passasse as especificações do que foi montado no carro sim no carro a gente montou um kit duas vias da italiana hertz né na dianteira a gente queria que fosse um kit legal a gente usou uma linha intermediária da hertz bem legal kit é de posicionou os twitter no painel vocês vão poder ver aí como ficou atrás a gente usou um aplicador da marca um áudio quatro canais né é amplificando tanto que duas vias quanto subwoofer que está no porta malas e também é na parte traseira a gente colocou um par de alto-falante hertz também sem amplificar mas só para poder ter um ambiente legal quando fosse usar o carro né expor o carro também evento tal pessoal poder ouvir também o sistema do som o sistema de som tocando no carro todo né então a gente quis fazer um esquema que ficasse esse som espalhado no carro todo para quem pudesse ver o porta malas também ter acesso à parte estéreo né do som é a parte funcional quando se instala o som acho que é a maior dificuldade de todo mundo para quem é o carro dia a dia lógico mas acho que a maior dificuldade não porque cara você precisa carregar alguma coisa você precisa de um espaço ali é muito difícil ficar bonito e ter um espaço ainda é além a gente nós estamos sem a tampa aqui agora infelizmente eu não trouxe mas tem uma tampa que a gente coloca em cima ali se eu quiser esconder a parte de baixo em esconde toda a parte de baixo também então é muito funcional se eu quiser colocar uma sacola de mercado qualquer coisa que eu quiser colocar eu coloco ali e não tenho problema nenhum com a suspensão e com o som né então fica bem separadinho também mas mano top então nós falamos já do kit nós falamos é do falante nós falamos do amplificador correto o que mais que foi colocado no carro é manta né a manta e fez tratamento acústico no carro nas quatro nas duas portas dianteiras né e também uma parte de porta malas é trocou o rádio um rádio melhor com mais opções de qualização é um rádio que tem volume independente por canal tal para poder também que essa parte de poder mexer melhor no sistema de som e basicamente é isso daí é um belo trabalho é um belo no trabalho cabo né cabo toda a boletiva tudo né passou todos os cabos novos porta-fuzil que nós bateria foi trocada a bateria de com a bateria nova né um pouquinho melhor do que aqui já tava então como você disse não só também a questão do espaço é e também deixar uma estética legal mas o pessoal às vezes não sabe mas que dá bastante trabalho é o projeto em si que a gente casar produtos que vão tocar bem entre eles então não se deram que só temos que só tem muita dúvida também conta pra gente a posso comprar um aplicador x e colocar o sub operar não nem sempre isso vai dar certo então teve esse estudo antes de ver qualquer acústica do carro primeiro que cabe nessa parte e isso é bem complicado então quando a gente fala que vai montar um projeto é isso que é pensado a gente pensa no cabo que vai utilizar aplicador é qualquer que toca bem com o simplificador que que rádio que é legal para manter esse sistema que bateria que precisa para manter então é pensado em tudo isso uma coisa que eu acho bem legal de todo mundo que entrou no meu carro até agora desde quando eu peguei o som o cara entra dentro do meu carro e já tal o som lá no lá no topo né eu quero tá acostumado que você fica regulando ali até um limite até distorcer e tal e o carro pôr você tá com o pau aqui o negócio não distorce eu gosto muito louco é bem legal a questão de sensibilidade da qualidade não é nada que agride os ouvidos entende é algo que realmente traz a qualidade a essência do que tá tocando tem muitas músicas que você ouve e tem coisas dentro dela tem tem efeitos tem instrumentos dentro dela que você não tinha captado e que agora sim você tem a condição a questão da da caixa também tem a questão da litragem que a gente não poderia fazer algo grande porque a gente precisava de economia de espaço e meu ficou sensacional eu gostei demais gostei muito do acabamento que ficou top parabéns meu ficou sensacional né e eu gostaria que vocês mandassem aí nos comentários também eu sei que já tem bastante gente esperando o lançamento do desse desse projeto é peço desculpas pela demora mas que realmente é foi algo que a gente se se doou ao máximo para que ficasse é o resultado que ficou teve a questão dos faróis eu vou fazer um vídeo é específico sobre os faróis também é que vai ser legal pra caramba muita gente vai ter dúvida e vai vim nesse vídeo querendo saber sobre os faróis também lançaremos um conteúdo em breve cássio suas considerações eu acho que a gente primeiramente é antes de falar sobre a loja e tudo mais falar sobre a helm que deu essa força pra gente cedendo todos os equipamentos da hertz que são equipamentos realmente olha sensacionais tá vou deixar todos os links pra vocês aqui na descrição é agradecer o tri também sobretudo todo o carinho que ele teve com a gente e cassião é com você é isso aí reforçar eu agradecimento pessoal da da helm né que ceder os produtos da hertz e também dá um áudio isso é um produto deles também muito legal produto a gente já gosta de trabalhar na loja né a realmente sempre uma parceira da gente aí e mais uma vez veio pra somar um projeto bem legal foi difícil por um lado né todas essas questões é a sua dificuldades ela mas isso que é legal também também não gosta de pegar o projeto de a facinha já então a gente fala que é difícil mas é legal quando é difícil mesmo e eu gostei muito do resultado quem puder vai ouvir aí aos poucos vão poder ter acesso ao carro em evento para poder ouvir o sistema que está montado eu vou deixar disponível o carro aberto para vocês ouvirem esse esse som para vocês terem noção de qualidade é existem vários várias ramificações no som automotivo né a gente tem que é respeitar todas elas e às vezes as pessoas não conhecem um perfil de de som né não está montado é um perfil diferente do que a maioria costuma colocar e é muito bacana a gente reproduzir isso e as pessoas terem essa experiência isso acho que vai ser muito bacana exatamente depende do estilo do som né é legal que só ouvir até se você às vezes está acostumado a curtir só aquele estilo você ouviu um carro montado de outra maneira de outra forma para isso é muito bacana isso é legal né respeitar e conhecer o outro tipo de sistema que é instalado é como castelo falou um sistema que você consegue ouvir alta que pouca distorção e não sensacional é um cara de quatro centímetros que é pouco a gente está acostumado a falar aqui no brasil pessoal sem falar dois mil três mil quatro mil aqui a gente trabalha com o computador de 400 watts e o som é para essa potência é bem legal assim você ouve você sempre espera que vai vir algo menor mas na hora que ouve o som tocando dá pra ver que é um produto que realmente surpreende né tanto os kits quanto subwoofer tá então no geral assim ficou bem legal som eu gostei demais eu sou suspeito em falar mas eu gostei muito e o rolêzinho de baratinha tá como estão parando tudo é que esse som é um som montado para que para dentro do carro é né querendo ou não sai 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 até bastante coisa para fora mas ele é um ele é objetivo para você o foco sonoro ali é dentro do carro beleza estaremos gravando mais conteúdo com cássio lá na sublime sempre que vocês tiverem uma dúvida manda aí pra gente teremos o prazer de tirar elas pra vocês compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que vocês acham interessante ter é essa experiência né que se quiser saber mais pode chamar o caso lá no instagram vou deixar o instagram da sublime pra vocês também que show de bola mais alguma coisa cassião é isso aí então é agora que vocês vão ouvir a baratinha tocando com qualidade solta o vídeo e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí